Um leixo assinado Tem mais um adeus Meus olhos chorando Perderam os teus Meu amor, eu bendigo A saudade que vem Nela eu tenho abrigo Saudade é meu bem Se as folhas são verdes Em pleno verão No outono se perdem E morrem no chão Meu amor Como as folhas Já mudou Testação Hoje o inverno Libera Em meu coração Meu amor Com as folhas Já mudou Testação Hoje o inverno Libera Em meu coração Com as folhas Com as folhas Com as folhas Com as folhas